Gente, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o programa Família Acolhedora. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Érica Silvungaro, que é coordenadora do Serviço de Família Acolhedora, e a Soraia Alves de Lima Colino, que é a família acolhedora habilitada em atividade de acolhimento. É sobre este assunto que a gente começa o nosso bate-papo, já agradecendo pela presença de vocês. Érica, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Obrigada pelo convite, obrigado por estar aqui. Gostaria de agradecer também ao nosso prefeito Ângelo Guerreiro, a nossa secretária Vera Helena, por nos apoiar com esse serviço. Vamos falar um pouquinho do serviço. O que é o Serviço de Família Acolhedora? Explica pra gente. O Serviço de Família Acolhedora é uma modalidade de acolhimento. Hoje, no município, nós temos dois acolhimentos institucionais para crianças e adolescentes que são retirados das suas famílias por maus-tratos, negligência. Por algum motivo, essa criança não pode ficar em sua família porque foram violados os seus direitos. O Serviço de Família Acolhedora funciona da seguinte forma. Ao invés da criança ficar no acolhimento institucional com outras crianças, com um grupo muito amplo, ela tem a oportunidade de vivenciar o que é uma família. Então, ela tem a oportunidade de ir para uma família acolhedora e receber ali, junto com essa família, um cuidado individual. E hoje, nós trouxemos, né, você vai apresentar a Soraya para falar um pouquinho com mais propriedade do que é o acolhimento familiar na prática. Ou seja, não é uma adoção, né? Na verdade, a família acolhedora, a pessoa vai ficar, a família vai ficar com a criança ou adolescente por um determinado período. Pode ser que depois essa criança vá para a adoção. Sim, ou ela vai para a adoção, mas primeiro a gente tenta realizar um trabalho de reestruturação familiar com a sua família biológica na tentativa de superar o que essa criança, o que aconteceu aí para motivar o acolhimento institucional. Certo, então quer dizer que essas crianças que são retiradas da família, né, que vão para essas unidades de acolhimento, elas ficam lá em um determinado período e aí vocês primeiro tentam trabalhar com a família biológica mesmo. Pode ser que a criança volte para a sua família, caso ela não consiga, e sim, depois ela vai para a adoção, entra na fila de adoção. Qual que é o período que chega para a criança poder ir para a adoção? Sair de uma entidade e ir para uma adoção? O preconizado hoje pelo ECA, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é que a equipe tente de seis meses a um ano e meio realizar um trabalho com essa família de origem, né? Ou com a família extensa também, vamos supor que se esgotou a possibilidade lá com os genitores. A gente tenta uma avó, um tio, uma família extensa e aí se esgotando, essa criança é encaminhada para a adoção. Então tem de seis meses a um ano e meio. Hoje quantas crianças estão nessas unidades em Três Lagoas? Hoje nós temos 35 crianças. Nossa, número alto, né? Entre as duas unidades, isso. É bastante crianças, né? Bom, a gente está recebendo aqui a Soraya Alves também. A Soraya é uma das famílias que se habilitou para poder ficar com uma criança, porque nesse período em que as crianças estão nessas unidades, elas podem ter uma vida normal, só que com outra família. Essa família tem que ser habilitada para isso, a Soraya foi habilitada. E por que, Soraya? Você decidiu ficar com essas crianças por um período. Quantas crianças você já chegou a cuidar nesse período? Bom dia a todos, agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho desse serviço voluntário de amor, né? Eu conheci o serviço na internet, no Face, e coloquei para minha família o que eles achavam disso, né? Eles, a primeira pergunta foi, mãe, e quando ela for embora? Eu falei, nós vamos ver. Quando ela for embora, eu acredito que vão nos preparar para esse momento, e a gente vai ver como é. Todos se colocaram, assim, a favor dessa nova experiência, né? Então, em 2018, nós fomos capacitados, fizemos todo um processo psicológico, o curso, tudo certinho. Eu e minha família, né? Eu tenho três filhos, sou casada. Você tem filhos, né? Três filhos, e fomos habilitados. Desde então, nós estamos acolhendo crianças. Aquela que precisa, elas falam, né? Ah, Soraya, tem tal criança, assim, está precisando um pouquinho mais. E a gente acolhe. Estamos no quinto acolhimento, devido à pandemia, né? Eu já estava com uma bebê de oito meses. E nós nos colocamos à disposição para acolher mais um, porque eu acredito que esse é o momento de acolher, né? E chegou para nós um bebezinho de um mês e 15 dias. Então, tem dois bebês hoje lá em casa conosco. Dois bebês? Dois bebês. E tem sido, assim, maravilhoso. É uma experiência única, né? O que nos motivou é fazer algo para o próximo. Um próximo que a gente nem sabia que existia. Porque talvez, assim, é até um pouco mais fácil você fazer algo para o próximo. Próximo. E quando se trata de alguém que você nem sabia, né? E traz para a sua família, para o seu lar, uma pessoa totalmente diferente, né? Esse é um desafio. Pois é. E até porque, assim, você já tem três filhos, né? Geralmente, quem não tem filho, quer ter uma experiência de como é, né? Ser mãe, ser pai, enfim. Mas, no seu caso, você já tem três filhos. Mesmo assim, você quis ficar com outras crianças? Sim. Para ajudar. Por quê? Para ajudar. Por amor. Eu acredito que toda pessoa, ela tem que ter uma família. E eu tenho uma família. Então, que graças a Deus, né? Tem muito amor entre nós. Então, por que não passar isso para alguém? Que legal. É quinta? O quinto processo, ou seja, você já cuidou de 15? De cinco? De cinco crianças? Uma menininha maior, de dois anos e meio, quando ela chegou, ela foi para adoção. Depois, mais dois que teve uma reestruturação familiar e o outro foi para o tio-avô. E agora, essas duas crianças. E você tem contato depois com essas crianças que você ficou nesse período, que acolheu? Olha, quando se trata de família extensa ou volta para a família de origem, sim. Então, nós, graças a Deus, mantivemos um contato até hoje. Eles são muito gratos, assim, por cuidar daquele tesouro deles. Eles enxergam nós assim. Devido também a... Quando tem as visitas, porque tem todo um processo, né? Toda semana você leva para a visita. A gente conseguiu conhecer, né? E nós desempenhamos isso, uma amizade. Já quando se trata em adoção, não é assim, né? A adoção, a criança vai para a adoção. No meu caso, eu não conheci, porque foi um... Foi, acho que a primeira adoção de criança de família acolhedora. E foi muito novo. Foi em 2018, né? Então, não deu para conhecer essa família. Nunca mais a vi. Nem notícia, nem nada. Já dos outros, sim, né? E eu vejo, assim, que... Falta um pouquinho também de uma parceria conosco. Porque nós somos família acolhedora. Nós cuidamos, é um serviço totalmente voluntário, né? E uma parceria da equipe do fórum conosco também. Nesse sentido, assim, porque é humano. Nós somos humanos, né? Desprendemos de amor, muito amor. É porque muitas pessoas colocam assim, né? Porque quando vai para a família acolhedora, não é adoção. Ela só vai ficar um período, né? Com essa família. Pode ser que ela vá para a adoção depois. Muitas pessoas falam, o que se essa criança se apega a essa família? Não é, tipo, judiar dessa criança? Fazer ela sofrer duas vezes? Não. Não. Pelo que eu já vivi, não é assim. Por quê? Ela sai de algo tão bom quanto ela saiu da nossa família e foi para a família dela. Definitiva. Mas ela não pega um vínculo, não tem o amor, não é? Pega, então. Por isso que seria muito, muito maravilhoso que as famílias mantivessem um vínculo, no início, pelo menos, não é? De mandar uma foto, fazer uma chamada de vídeo. E outra coisa também, que você possa passar os mínimos detalhes dessa criança para a sua nova família. Ah, como ela dorme, qual horário, o que ela gosta de comer. Esses detalhes de mãe, né? Porque ela sai dali, ela vai para outro ambiente que ela é muito amada, muito esperada, e sai com algumas dicas de convivência. E conforme passando o tempo, a família vai alterando aquilo conforme a realidade dela, não é? Eu, pelos cinco, posso dizer três, porque já foram entregues. Não, não sofrem. Eles são muito fáceis de se habituar naquele ambiente. Por quê? Porque todos nós nos habituamos ao que é bom. E é muito maravilhoso ser amado. E eles são amados lá. É, até porque, na verdade, não é qualquer pessoa que pode ir lá e ficar com uma criança. Ela passa por um processo de habilitação. Ela precisa ser habilitada. É feito todo um trabalho para verificar a família que vai acolher essa criança, né? Sim, existe todo um trabalho realizado pela equipe psicossocial do serviço. Há uma primeira investigação, um contato na residência. São realizadas algumas etapas de seleção, a entrevista, uma dinâmica, o curso de capacitação. Então, para chegar a ser uma família acolhedora, existe aí todo um trabalho com essa família de preparo. E aí, quando você perguntou também sobre a questão do sofrer da criança, que a Soraya até falou, não, não sofre. Por quê? A família acolhedora tem essa função. Ela é orientada pela equipe psicossocial a realizar um trabalho também com essa criança. No sentido de quê? Explicar para ela que ali é temporário. Claro que, dependendo ali da idade da criança, né? Do que você consegue abordar com essa criança, que ali é temporário, que ali ela vai ficar por um período de tempo. Não sou a sua mãe, eu sou a sua dinda, né? Ele é seu dindo. No caso, a Soraya é casada, tem o esposo. Então, a família acolhedora prepara a criança para o que vai acontecer. A equipe psicosica orienta também a família acolhedora. Olha, o processo está nessa situação. Vai para a adoção? Não, não vai. A gente está trabalhando com a mãe, né? Então, existe esse trabalho com essa criança preparando ela. A criança sabe que ali não é o seu lar definitivo, que ali é um tempo que ela fica com a família. Hoje, quantas famílias estão habilitadas para ficar com essas crianças? Hoje, nós temos sete famílias habilitadas. É um número baixo para a quantidade de crianças? Relativamente, sim. Por isso que a gente sempre está em busca, né? De novas famílias acolhedoras que possam ir receber. A ideia, na verdade, é não se ter o acolhimento institucional. Ter apenas famílias acolhedoras que vão acolher e realizar todo esse trabalho como a Soraya e a Lida. A ideia é que essas crianças não fiquem nessas unidades, fiquem numa casa normal, como se fosse a casa dela até ela voltar para a família ou ser adotada. Exatamente. Porque existe realmente, né, Ana, todo esse preparo da criança, da família. E o interessante é que, assim, enquanto a gente trabalha com a família de origem, porque enquanto está lá com a Soraya, com as famílias acolhedoras, a equipe psicossocial tenta reestruturar essa família de origem. Então, se a gente está preparando a família de origem para se reestruturar, para possivelmente receber essa criança, por que não trabalhar essa criança para voltar para a sua casa? Ambos precisam compreender e entender o conceito de família, o funcionamento de um ar. Então, a família acolhedora trabalha com essa criança, né, toda essa noção do lar, da família, da estrutura, do amor, do afeto. E a equipe técnica prepara essa família de origem para, né, receber essa criança. Você falou aí de um bebê, né, inclusive ela está com dois bebês. O que que leva dois bebês a estar nessas unidades de acolhimento? Por que que saíram das suas famílias, das suas mães? Normalmente, Ana, maus tratos, negligência desde a própria gestação da criança, uso de substância psicoativa, doenças, né, sífilis, uso das drogas. Ou o cuidado em casa mesmo, né, negligenciado, questões de vacinação, cuidados básicos, né, que devem ser dispensados da criança e que não são dispensados. Para a criança chegar a ser acolhida, existe todo um trabalho da rede. Se estiver gestante, já vem sendo acompanhado desde a gestação, né, e caso a pessoa não faça adesão ao tratamento, a mudar de vida, a tentar, né, se restabelecer, aí sim essa criança é acolhida. Então, mesmo que seja uma criança maior, por exemplo, a rede acompanha essa família para tentar não quebrar esse laço com a família, para tentar reestruturar ali mesmo. Mas quando se percebe que a criança está em risco, que não tem condição de ficar ali, aí ela é... Qual que é a média, a faixa etária de idade? Quantas a idade dessas crianças que estão nas unidades? Em acolhimento? Ou é de zero, né, até 17 anos incompletos. Nossa, bastante. E aí, no caso, a família acolhedora, ela pode escolher a criança que ela quer? Qual a idade ou não? Vocês que definem. A família acolhedora traça para a gente um perfil. Olha, eu tenho mais aptidão para cuidar de bebê. Não, eu prefiro uma criança de 5 anos, 6 anos. Tenho mais aptidão com menina, porque eu tenho uma filha menina. Então, ela traça, assim, um perfil desejado, né, para estar dispensando esses cuidados. Hoje, a Soraya, ela fala para a gente que ela não tem perfil, que é para a gente mandar o que está precisando no momento. Então, ela... Hoje, ela incorporou mesmo, assim, a questão de ser família acolhedora. Legal. E ela traça isso para a gente. Mas a família faz esse perfil e a gente tenta fazer esse casamento aí, né, da criança que está no acolhimento e da criança que não está. E tem muitas crianças para adoção, hoje, já prontas para adoção? No acolhimento institucional? Algumas, sim. Algumas já passou o prazo, mais de um ano. Já passou o prazo e está em acolhimento. E tem muitas famílias aguardando para adoção na fila de espera? No município, eu acredito que sim. O trabalho de adoção no município é realizado todo pelo fórum. Então, eles que abritam, né, capacitam as famílias adotivas para estar adotando. Exato. E como fazer? As pessoas que têm interesse, eu quero ficar um período com uma criança, com um adolescente, como que ela faz? Onde ela deve procurar? Sim. Hoje, nós temos nossa sede do serviço. A gente fica localizada ali na Rua Azuley de Pérez Tabox, número 97. Ficamos em horário comercial, mas caso a pessoa fale assim para mim, não, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro. Porque isso acontece também, né? A gente sabe que a família trabalha, tem seus compromissos. Então, a nossa equipe se dispõe a atender essa família depois das 5, vai na residência ou eles vêm. A gente pode manter esse contato para atender essa família e pode entrar em contato também pelos telefones. Telefone 992860561 é o nosso plantão. A gente fica aí à disposição 24 horas e tem o fixo 3929 1454. Soraya, então você aconselha, você indica, isso faz bem para quem pode, para quem tem condições de ficar com essas crianças por um período? Sim, eu convido aqueles que ainda não se propuseram a conhecer mais a fundo o serviço, que venha sem medo, sem medo de amar. Porque o amor que você divide, ele só multiplica. Talvez nós não vejamos aquela semente que foi plantada ali, mas alguém vai ver, alguém vai colher, né? E é isso que importa, você tem que fazer o bem e não esperar nada em troca. É verdade. Passa o bem, sem olhar a quem, o resto vem, né? É verdade. E eles precisam, todos nós, precisamos de família. A família é a nossa base, não é? Eu acredito assim, que depois de ser família acolhedora, você vai ver o mundo de outra forma. Você vai perceber que o nosso mundinho é muito pequeno. Vamos expandir aquilo que nós temos de melhor, que é o amor.